Aí, de repente, você falou uma coisa, doutor, que eu vou pegar como gancho aqui a pergunta, é a não conseguir amamentar, né? De repente, a primeiro filho fez toda aquela aromatização, planejamento, vou amamentar, meu parto vai ser normal. Já começou lá, o parto não foi da maneira como a mulher esperava, programado, que foi normal, acabou tendo que fazer a cesárea. Aí começa o processo da amamentação, também não dá muito certo. E a gente sabe que é muito comum a depressão pós-parto. Como que a gente deve, né, qual que é a orientação dos médicos em relação a esse momento? Porque a depressão pós-parto é muito comum, juntando todo esse contexto de não realização daquilo que foi planejado, como que se evita, como que se cuida, como que é a importância da rede de apoio? Olha, evitar é esse preparo, tá, Maia? Porque mesmo você conseguindo preparar bem a mãe, às vezes é uma coisa que você não tem como garantir que não vai acontecer. Agora, a gente não tá vendo a mãe, a não ser naqueles dois dias que ela tá lá no hospital, o tempo todo. Então, é importante a rede de apoio, tá? Ou o marido, ou a mãe, ou quem estiver junto. Porque alguns sinais... O blues puerperal, que é a primeira fase inicial que vem, que possa evoluir pra uma depressão, é quem tá junto é quem tem que perceber. Porque, às vezes, a pessoa em si, ela se sente numa desesperança, mas ela não percebe. Os sintomas não são visíveis, sim. São, mas a pessoa sentindo, ela não se vê como aquele problema. Então, quem tá junto tem que ficar monitorando. Isso é importante, principalmente, não só durante as consultas pré-natal, mas nas consultas de pós-parto iniciais, ter alguém junto pra ter essa abertura. Porque, às vezes, em casa, ela tá tentando se virar, ela tem aquela sensação de que não vai conseguir, que tudo é difícil, que vem. E aí, chega na hora da consulta, ela verbaliza aquilo. Mas ela verbaliza naquele momento. Você não tá vendo o dia a dia da pessoa. Então, esse dia a dia é importante pra nós, pra você diferenciar o que é um blues, o que tá evoluindo por depressão, ou o que são os quadros mais graves depressivos. Então, ter essa rede de apoio, igual a Jesus falou, é importantíssimo pra gente, pra tanto fazer o diagnóstico, como depois acompanhar. E se precisar de medicação, nem todo mundo vai precisar, quadros mais leves, mas se precisar de medicação, tem que ser bem acompanhado. E alguns quadros mais graves, não somos nem nós, os obstetras, que vamos acompanhar. Tem que ir pro psiquiatra mesmo, pra fazer o acompanhamento. Você chegou, se identificou aqui em algum momento sobre esse, nessa pergunta, Astila? É porque os hormônios, né? Só quem é mãe vai entender. Só quem passa por esse processo. Só quem passa por esse processo. A gente fica, é uma nova vida, é uma transformação absoluta, assim, de quem você era pra quem você é. E aí, junta toda essa questão hormonal. Então, é como o doutor falou mesmo. A gente acaba, é... Eu costumo falar assim nas minhas redes sociais, é difícil a gente voltar a se encontrar. E esse difícil de voltar a se encontrar, muitas vezes, se vem desse período aí. E que quem tá do lado não consegue observar, a gente não consegue, muito menos. E aí, é onde você vai cada vez mais se afundando, cada vez mais ficando nesse escuro, né? Então, é interessante demais. Não se enxerga dessa maneira, né? Às vezes, é mal interpretado. Fala assim, olha, ela não é uma boa mãe, ela não sabe cuidar disso aí. Nossa, por que ela tá tratando, assim, essa criança? Sim. E é uma coisa bem hormonal, assim, às vezes, né? A privação de sono. Não é às vezes, não. É sempre, né? Tem uma profusão de produção de hormônios que estão ali envolvidos com isso. Você não dorme direito. Às vezes, você fica no desespero. Primeiro filho, principalmente. Que hora que eu vou cuidar? Como que eu tenho que trocar? Olha, não dá tempo. Não consigo nem tomar banho, pentear meu cabelo, escovar os dentes. Tá chorando. Por que que tá chorando? Não vem com bula isso aqui. Não vem com bula. Não tem manual de instruções, né? Não tem, não tem manual de instruções. Cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito. Não tem como, né, colocar ali como todo mundo igual, todos iguais, né? A experiência de cada uma é de uma maneira. Por isso que o doutor falou do gusperperal, 80% das mulheres tem. Nossa. Então, o principal sintoma é choro. Ela chora. Tem muita relação com o pós-parto, né? Porque tem uma queda hormonal muito grande, né, doutor? Mas o choro é uma coisa que chama atenção, né? E quanto tempo dura? Interessante falar, né? Quanto tempo dura esse choro? Olha, o blues, você tem que considerar assim, até 25, 30 dias, você pode considerar blues. Passou daí, você já tem que ver outras coisas, porque não é mais o blues. É aquele choro que você não sabe por que tá chorando. É isso. É que eu não tenho filho. É isso. Você não sabe por que tá chorando. Ele vem espontâneo, assim. Ele vem. Ele vem, ponto. Eu tive tardio o que fala, na verdade. O pessoal que me acompanhou me disse isso, assim, que eu tive bem tardio. Eu fiquei naquela êxtase, assim, de, tipo, sair da maternidade querendo 50 filhos. Meu Deus, eu quero mais filhos. Que loucura. Que amor é esse? O que é isso? Pra daí, depois, quando... Depois, assim, 2, 3, 4 meses, acho que daí veio a exaustão da privação de sono junto. Aí veio aquele... O que eu fiz da minha vida? Com o meu Deus, mas eu quero mais. Onde eu me coloquei? Onde eu amarrei o meu bode? Onde eu... Tchau.